Esse é um dispositivo fantástico para manter as pessoas escravizadas para sempre e para encobrir isso, há muitas outras histórias nas quais não quero entrar. Ferramentas sensacionais para controlar populações, o que vem sendo feito com sucesso há muito tempo. Depende de como nos moldamos. Se nos tornamos seres humanos maravilhosos, isso é uma coisa. Se nos tornamos uma feia manifestação da humanidade, definitivamente esse é o pecado original. É um erro. Pecado é uma palavra muito forte e talvez seja um erro. Por isso, sem dúvida, muitos erros estão sendo cometidos no mundo. Você diz que aprecia ou bem, que você adora aquele que é chamado de Criador, mas você tem um problema enorme com a criação? Se você não aprecia a criação, por que diabos você deve adorar o Criador? Alguém que fez deste um serviço tão mal feito, que a única maneira de você nascer seja através do pecado? Acho que ele deve ser banido. Agora, esse é um dispositivo fantástico para manter as pessoas escravizadas para sempre. Se você sequer permite que elas aceitem sua biologia, elas nunca aceitarão nada em suas vidas. Elas sempre dependerão de uma instituição ou de uma pessoa ou de algo que afirme ter conexões. Um cara da máfia italiana, ele foi levado ao Tribunal de Justiça e ele simplesmente entrou com um charuto gordo na mão e assim veio e se sentou como se fosse um convidado. Então, o juiz olhou para a sua arrogância e perguntou, você tem um advogado? Ele soprou a fumaça e disse, bem, eu tenho amigos no júri. Portanto, pessoas que dizem ter conexões em outros lugares, você sempre será escravizado por elas? porque se sente culpado por sua biologia? Tudo isso vai para estados mais e mais grosseiros. Portanto, exceto em certas culturas, em todos os lugares onde as crenças religiosas dominantes se espalharam, em todas essas culturas, infelizmente, eles fazem você se sentir culpado de sua própria existência, porque dessa forma você sempre ficará escravizado ao que quer que eles estabeleceram. Algo tão fundamental quanto os ciclos menstruais de uma mulher, ela tem que se sentir culpada por isso e ela é impura, sua existência é impura. infelizmente, quero que você e todos os professores do mundo entendam que se sua mãe não tivesse ciclos menstruais, você não nasceria, mesmo que ela conhecesse seu pai. Sim. Portanto, o material de fazer vida não utilizado é o que é. E se isso é impuro, seu próprio nascimento é impuro. É isso que eles estão tentando lhe dizer, que seu nascimento é impuro. E para encobrir isso, há muitas outras histórias nas quais não quero entrar. Uma vez que você não aceita sua própria existência física, você, essencialmente, nunca, jamais, aceitará qualquer outra dimensão de sua vida. Isso por si só irá encobri-lo para sempre. Isso é... Esse é um truque fantástico para mantê-lo escravizado para sempre. Não é de admirar que essas instituições tenham durado. Embora tenham perdido a relevância, elas permanecem simplesmente porque sua existência, de sua própria existência, você é o culpado. Se você é culpado de sua própria existência, isso significa que aquele ou aquilo que é a fonte da criação deve ser ainda mais culpado. Você é eternamente culpado e aquilo que criou tudo isso deve carregar ainda mais o fardo da culpa. A culpa e o medo têm sido ferramentas fenomenais para controlar as populações, algo que vem sendo feito com sucesso há muito tempo. Está na hora de romper isso. A culpa e a culpa é o que ficou O que é isso? Que o medo é o que é o benefício e por isso é o medo de ser feito